Verdade sobre o futebol brasileiro que ninguém aceita a parte 2 Primeiro, o Santos tem disparadamente a melhor base do Brasil Se não fosse ela, com certeza o Santos já teria caído Nos últimos tempos, ele revelou o Neymar, o Rodrigo e o Gabigol Além, claro, de lá atrás ter revelado o maior jogador da história Segundo, o Atlético Paranaense já é maior que o Botafogo O Fogão tem em seu favor que ganhou mais brasileiros Dois contra um do Atlético Ele também tem um pouco mais de torcedores, de acordo com algumas pesquisas Além de ter revelado grandes jogadores para a seleção brasileira Como o Garrincha e o Newton Santos Já do lado do Atlético Paranaense, primeiro temos a Copa do Brasil O Botafogo não tem nenhuma, enquanto o Atlético tem uma Sul-americanas, o Atlético tem duas E o Botafogo tem uma Copa Comembol Que era o equivalente da época à Sul-americana O Atlético também tem nove participações em Libertadores Contra as cinco do Botafogo E além, claro, que o Atlético chegou em duas finais de liberta Coisa que o Botafogo nunca conseguiu Além de tudo isso, o Botafogo não ganha um título importante desde 1995 Ou seja, lá se vão 28 anos Terceiro, somente o torcedor do Atlético Mineiro discute quem é o maior de Minas Porque o Brasil inteiro sabe que o Cruzeiro, mesmo com três anos na Série B É muito maior que o Atlético O Cruzeiro tem dois brasileiros, quatro Copas do Brasil e uma Libertadores Tudo isso a mais que o Atlético Mineiro Então não tem comparação Com o que você concorda ou discorda? Deixe a sua opinião com respeito claro aqui nos comentários E já me segue aí pra mais conteúdos